Oi pessoal do Instituto Fogacós, tudo bem com vocês? Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos estão dando de expandir o nosso projeto Hospitais Concú. E junto com os meus colegas arquitetos, tivemos uma ideia de levar cor aos hospitais de campanha daqui de São Paulo. É um projeto onde, nesse meio, onde a Covid nos abateu basicamente, nos deixou aqui em clausurados, é uma forma de levar um pouco de carinho, um pouco de afeto e principalmente alegria através das cores para esses hospitais de campanha, onde estão sonhando palco de grandes batalhas. Coloque no papel as cores, coloque no papel o seu carinho, coloque no papel uma mensagem. A ideia é levar esse amor para os hospitais de campanha daqui de São Paulo através das cores, através do seu carinho e afeto da arte. A ideia é levar esse amor para os hospitais de campanha aqui. Música Amém.